Ele é o rei da glória, ele nos abraça, nos acolhe com amor, mesmo não merecendo, ele faz todas as coisas para o nosso bem, que tudo coopere para o nosso bem, vamos declarar essa música, ele é o rei da glória. Encontre os instrumentos que eu toco, você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, comece a falar com seu Deus, essa noite, fale com ele, ele é o seu rei, o seu pai. Quem é esse rei da glória, que me abraça com amor, e com o palácio a vir, surpreende o meu viver. Meu coração recorda, o perdão que me lotou, quem é esse rei da glória, ele é tudo pra mim. Quem é esse rei de anjos, o príncipe da paz, revela seus mistérios, do alto para mim. Meu espírito ouveja, sua graça me firmar, quem é esse rei da glória, filho do Deus criador, rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, rei do Deus, rei da glória. Quem é esse rei da glória, quem é esse rei da glória, majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso rei dos reis. Seu nome é Senhor, Senhor dos teus e terra, de tudo eu criador. Quem é esse rei da glória, ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus Precioso, poderoso Rei do vencer, Rei da glória Nós sabemos Senhor dos céus e terra De tudo eu te adoro Quem é esse Rei? Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim Rei da glória Seu nome é Jesus Precioso, poderoso Rei do vencer, Rei da glória Seu nome é Jesus Precioso, poderoso Rei do vencer, Rei da glória Rei do vencer, Rei do vencer, Rei do vencer Ele é o Rei